Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito do Senhor Deus seja com cada um de vocês para ensiná-los a viver pela fé, para viver de fé em fé. O que muitas pessoas, infelizmente, e eu me refiro às pessoas que confessam a fé cristã, são, infelizmente, enganadas, iludidas com a própria fé. Fé não é você participar de uma religião, de uma igreja. Quando uma pessoa vai numa igreja, quando uma pessoa professa uma fé religiosa, uma fé cristã, ainda que seja cristã, ela pensa assim, bom, eu estou vivendo na fé, eu estou vivendo pela fé. Não é isso. Não é isso. Nem todos os que estão nas igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, estão vivendo pela fé. Porque a fé é muito mais do que a frequência na igreja. Embora a frequência na igreja ajude na fé, a frequência na igreja leva as pessoas a aprenderem a fé e, então, colocarem em prática. Então, é na igreja que você aprende a fé, vive na fé, ou melhor, aprende a viver pela fé, melhor dizendo. Isso fica bem claro. Porque, como eu já disse, a pessoa, às vezes, frequenta uma igreja e ela cumpre com os seus votos, ela cumpre com as suas ofertas, seus dízimos, e ela faz as suas orações, ela faz os seus louvores, enfim, Ela pratica, de certa forma, as doutrinas daquela denominação e ela se dá por satisfeita de estar vivendo pela fé. E não é verdade. Não é verdade. Porque viver pela fé, minha amiga e meu amigo, é viver pelo sacrifício. e de sacrifício em sacrifício. Viver pela fé é sacrificar todos os dias, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, 24 horas por dia. Você tem que sacrificar. Porque, uma vez que eu tenho fé no Senhor Jesus, que eu creio no meu Senhor Jesus, e pratico a minha fé, e vivo pela fé, obrigatoriamente, eu tenho que negar, automaticamente, fazer as minhas vontades. Viver pela fé é negar a própria vontade. Não adianta você querer viver pela fé e satisfazer aos desejos da carne. Não. A carne não combina com a fé. Por isso que aqueles que estão na carne são destinados ao inferno. Porque eles querem conciliar a frequência na igreja, a prática doutrinária de uma determinada igreja, com a sua vontade, com a sua carne, com os seus pecados. Então, muitas pessoas dizem assim, na igreja universal, eu não frequento, porque a igreja universal, ela ensina o sacrifício. Jesus já sacrificou por mim, eu não preciso mais sacrificar. Aí é que está o grande erro. Mas, um grande erro, um erro infernal. Porque, quando a pessoa frequenta uma igreja, pratica as suas doutrinas, mas, do lado de fora da igreja, satisfaz um pouquinho a sua carne, então, ela estará condenada à morte eterna, por conta de não negar a sua própria carne. Jesus fala isso. Jesus disse, quem quiser vir após mim, quer dizer, seguir Jesus é obedecer a sua palavra. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ora, minha amiga, como que a gente pode seguir Jesus e não negar a nós mesmos? É impossível. Para Deus é impossível. Para as pessoas que gostam de viver na carne, para as pessoas que só estão olhando para o seu prazer, é óbvio para essas pessoas, é um sacrifício que, não, isso é impossível de eu fazer, eu não vou fazer isso. então, não fica na Igreja Universal aquelas pessoas que querem viver na fé e na carne ao mesmo tempo. Não dá certo, não for, é impossível. Então, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se, negue-se a si mesmo. O que é negar a mim mesmo? Negar a mim mesmo é negar aos desejos da minha carne, às minhas concupiscências. essa é a realidade. E se eu não as nego, então eu não posso viver na fé, porque fé é sacrifício. É pela fé que somos salvos, pela fé sacrificial. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu pergunto, a cruz é fácil de carregar? Não. só mesmo quem tem fé de fato, de verdade, quem tem uma fé, quem pratica uma fé inteligente. Ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, porque cada um tem uma cruz para carregar. Se a pessoa não quiser carregar a sua cruz, esquece. Tome a sua cruz e siga-me. Então, três tipos de sacrifícios. Negar, tomar a cruz e seguir Jesus. Que envolve você deixar de seguir os seus amigos, colegas, conhecer os seus namorados, suas namoradas, ficar com um, ficar com o outro, viver nas baladas, ter as suas amizades particulares. Então, quando uma pessoa segue Jesus, ela não dá ouvidos à voz do mundo, ela não segue as pessoas do mundo. ela simplesmente se isola do mundo, ela morre para o mundo. Essa é a realidade. Esta é a pura realidade. O batismo nas águas é somente o sepultamento do corpo da pessoa, da carne da pessoa. Porque, a partir do momento que ela se levanta das águas, ela deixa de viver nesse mundo. Ela passa a viver somente em função da sua fé no Senhor Jesus. Primeiro, o Senhor Jesus, depois vem a sua família e etc, etc, etc. Mas, primeiríssimo lugar, o Senhor Jesus. Então, ela morreu quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela simplesmente morre para esse mundo. Por isso que muita gente está na igreja caída, falida, fracassada. por isso que você conhece muitos crentes destruídos, endemoniados, perturbados. O nosso trabalho nos presídios lá nos Estados Unidos é um trabalho muito interessante, porque a maioria, mas a grande maioria, mais de 90% dos presidiários, dos reclusos dos presídios, dos presídios lá nos Estados Unidos, foram evangélicos. São pessoas que um dia ouviram a palavra de Deus, um dia estiveram na igreja e hoje estão nas prisões, porque cometeram crimes e outras coisas mais. Quer dizer, o fato de uma pessoa frequentar uma igreja e dizer que está vivendo na fé, não é realidade, não condiz com a verdade, porque viver pela fé exige o sacrifício, se é que a pessoa quer realmente salvar a sua alma. Então, ela deixa amigos, conhecidos, ela deixa a vida costumeira que ela tinha morre para ela. Ela passa a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, ela passa a escolher os seus amigos, pessoas de fé, pessoas cheias do Espírito Santo, os amigos que não têm o Espírito Santo, ela simplesmente deixa de lado. Por quê? Porque a conversa é outra, os assuntos são outros, são assuntos que corrompem a própria fé. Então, minha amiga e meu amigo, eu estou falando assim, não estou querendo editar normas de conduta para você ou quem quer que seja, eu estou passando para vocês o caminho da salvação, a coisa mais difícil que existe no mundo é você ser salvo, é a gente ser salvo. Eu falo isso com uma experiência de 50, quase 57 anos, quase 57 anos, porque nós, com 19 anos, quando decidimos entregar nossa vida para Jesus, nós morremos para o mundo. Eu morri simplesmente para os amigos, conhecidos, parentes, familiares, entes queridos, é isso mesmo. Eu tive que renunciar ao meu primeiro amor, que era a minha mãe, a minha saudosa mãe. Eu tive que colocá-la em segundo plano. ou era Jesus em primeiro lugar ou ela. Eu tive que abrir mão disso. Eu abri mão da minha mãe em primeiro lugar e coloquei o meu Senhor Jesus. Então, houve um sacrifício enorme e só quem faz esse tipo de sacrifício pode avaliar muito bem o que significa viver pela fé. Eu tive que abrir mão entre uma coisa e outra, entre o Senhor Jesus e a minha mãe. mas há pessoas que não querem abrir mão do seu amante, da sua vida desregrada, dos seus pecados, das suas baladas, dos seus colegas, dos seus amigos. Se você não quer abrir mão desses amigos, então, vai ser muito difícil a sua salvação. É difícil. A salvação é tão difícil, tão difícil, tão difícil que Jesus disse que largo é o caminho, espaçoso. é o caminho que conduz à perdição. E a porta é larga para os que se perdem, mas, para os que são salvos, a porta é estreita, apertada. Então, são poucos. E eu quero que você, minha amiga e meu amigo, seja também um dos poucos que vão ser salvos. É mais fácil você acertar na loteria esportiva do mundo inteiro sozinha, sozinho, do que a salvação. Tamanha é a dificuldade. Se fosse fácil a salvação, Deus haveria de dar uma, haveria de facilitar a nossa caminhada com ele e abriria, digamos assim, cederia, toleraria algumas coisas pessoais nossas. Ele não tolera. Não há como você viver no pecado e na fé ao mesmo tempo. Por isso que muitas pessoas dizem assim, ah, lá na Igreja Universal é sacrifício, sacrifício. É sacrifício mesmo. Se você não está disposto, disposto a sacrificar sua vida para o Senhor Jesus, procura outra igreja porque na Igreja Universal é sacrifício. Nós temos certeza, nós garantimos o seu sucesso. O sucesso na sua vida econômica, profissional, sentimental, mas você vai ter que sacrificar. Você vai ter que sacrificar. Você vai ter que sacrificar o seu eu, a sua vontade. Isso significa viver pela fé, viver de fé em fé. Então, ontem, nós falamos que muitas pessoas dizem, ah, é o que está escrito mesmo. Está lá escrito que a minha graça te basta. Pela graça sois salvos. Então, os crentes mal informados ou, digamos assim, propositalmente querem entender a minha graça te basta. Então, é como se a graça de Deus permitisse viver no pecado. Como se a graça de Deus desse permissão para ela fazer a sua própria vontade. Mas, Paulo, ele complementa a pessoa, quer dizer, a minha graça te basta, a graça de Deus te basta, vivemos na graça, mas pela fé. Ele acrescenta isso. o justo viverá pela fé. Quer dizer, o justo terá vida pela fé. Não fala nem no amor. Não fala nem em amor. Paulo, lá, em capítulo 13 de Coríntios, primeiro Coríntios, diz assim, se eu tiver fé e não tiver amor, de nada serei. Mas, minha amiga, meu amigo, pela fé é que nós somos salvos. Não é pelo amor. É pela fé. Está lá escrito. O meu justo viverá pela fé. Amanhã, eu vou explicar o que significa isso. O meu justo viverá pela fé, terá vida pela fé. que tipo de fé é essa? Como é que é essa fé? Só para você entender, só para você ter uma ideia. Você está vendo Jesus? Não. Você está sentindo Jesus? Não. Você está tocando em Jesus? Não. Mas, como é que você crê que Jesus existe? Como é que você tem certeza que ele existe? Você tem certeza por conta de uma fé que o próprio Espírito Santo te deu. Então, você tem essa certeza, essa convicção. Só que essa convicção, essa certeza, essa fé, ela exige um comportamento ético, um comportamento ilibado, justo, correto, porque Deus não combina a justiça dele com a injustiça desse mundo. Deus não combina a pureza dele, a perfeição dele com os pecados desse mundo. Veja que Deus falou para Abraão, o seu amigo. Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas, como que eu posso ser perfeito? Se andares na minha presença, na minha presença, sereis perfeito. Jesus fala a mesma coisa quando diz quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, sacrifício pela segunda vez e siga-me. Sacrifício pela terceira vez. Como é que você pode seguir Jesus e o amante ao mesmo tempo? Como é que você pode seguir Jesus e o pecado ao mesmo tempo? Como é que a gente pode seguir Jesus e viver na carne ao mesmo tempo? Será que Jesus para, espera você e dar as suas voltinhas para depois, então, continuar seguindo, você seguindo com ele? Não, não dá, minha amiga. Coloca um pouquinho só a cabeça para pensar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não usa coração, não. Só um pouquinho. usa sua inteligência. Como que uma pessoa pode viver pela fé e na carne, na sua vontade, nas suas concupiscências? Como? Não tem como. É impossível. O meu justo viverá pela fé, disse o Senhor Deus. se retroceder, nele, não se compraz, não tem prazer a minha alma, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e que isso venha servir para você nortear a sua vida até a terra prometida que ele tanto almeja e espera por nós. Até lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.